Olá, daqui o Rodrigo Gabriel. Estou a fazer um vídeo em Charlotte, na Carolina do Norte, nos Estados Unidos, onde vim para a convenção da Empower Network. Há muito tempo que eu vou às convenções, vou a todas, umas vezes com mais dificuldade, outras vezes com menos. Esta é a primeira vez em que estou aqui com a minha família inteira. As minhas quatro filhas estão ali dentro daquela loja, estão ali dentro a fazer compras. E imagina que há um ano e meio atrás, eu mal consegui pagar as contas. E agora, este ano, só passaram seis meses ainda do ano. Já estivemos uma boa parte da família em Miami, depois em Toronto, depois tivemos uma missão humanitária à Guiné-Bruns 12 dias. E agora estamos uma semana, dez dias realmente, aqui em Charlotte, para um evento em Empower, que demora uns dias. E nós viemos mais cedo aproveitar para fazer compras, para passear. E aquilo que eu tenho para te dizer hoje, neste contexto, é que existe uma diferença entre estar semeado e estar enterrado. O que isso significa? Significa que há muitas pessoas que estão, neste momento, a tentar ganhar dinheiro pela internet, a tentar mudar de vida, a tentar fazer um negócio de marketing de rede, a tentar, a tentar, a tentar. E quero dizer que algumas dessas pessoas não vão conseguir. E outras vão conseguir. E eu sei a diferença entre aquelas que não vão conseguir e aquelas que vão conseguir. As que não vão conseguir são aquelas que estão enterradas. São aquelas que, imagina uma pedra debaixo da terra e imagina uma semente debaixo da terra. A semente está semeada, a pedra está enterrada. E a terra, a pedra, por muito que queira, por muito que se esforce, nunca vai conseguir produzir nenhum fruto e a semente vai. Como é que podes saber se és uma pedra ou se és uma semente? É muito fácil. Se tu tiveres uma missão, se tu tiveres um objetivo, se tu tiveres um sonho tão forte, nada, nada te impede de conseguir-te, como a água que vai ter sempre ao oceano, se não for de uma forma vai da outra, se não escorrer, evapora-se, se não se evaporar, infiltra-se, arranja sempre uma forma de chegar ao oceano. Se tu tiveres essa atitude, essa postura, mesmo que neste momento estejas a lutar e não tenhas resultados de uns ou poucos, garante que vais conseguir. Porque estás semeado. Porque tens em ti todo o potencial que vem do sonho, que vem da vontade, vem da determinação. Se andas a fazer experiências, a tentar, uma coisa como qualquer outra, sem grande determinação, sem grande empenho, só para ver o que é que dá, só para, não sei, só para, vamos lá ver o que é que está aqui. E não colocas toda a tua energia, todo o teu foco naquilo que estás a fazer, não colocas toda a tua paixão naquilo que estás a fazer, também te garanto que não vai funcionar. Neste caso, estarás enterrado. Então, existe uma diferença entre enterrado e semeado e a diferença é esta. És tu. Podes ser uma semente, podes ser uma pedra. Ao longo deste tempo, eu aprendi como ser semente. Aliás, aprendi como transformar-me de pedra em semente e aprendi como transformar-te, ajudar-te a transformar-te de pedra em semente. É isso que eu faço todos os dias. É isso que faz a minha equipa de trabalho, os Lays e Milionaires e a Empower Network. Por isso é que nós temos um impacto tão grande nas nossas vidas. Nós aprendemos este processo e ensinamos este processo. Um grande abraço desde aqui de Charlotte. Vamos ao longo dos próximos dias, a próxima semana, vou fazer muitas comunicações e vou transmitir tudo aquilo que eu for aprendendo ao longo do tempo, ao longo destes dias, em que estou pela primeira vez reunido com toda a minha família desde há mais de quatro anos. Um grande abraço.